Olha lá, olha, tadinho do porquinho, vai porquinho, vai porquinho, eita porquinho Geraldão o nome dele, Geraldão Geraldão? Geraldão Todo mundo protege o Geraldão O Geraldão Protege o Geraldão? O Geraldão O Geraldão aqui, ó Coloca no negocio Protege o Geraldão Protege o Geraldão, protege o Geraldão, cara, não pode sumir não, o Geraldão vai sumir Geraldão é o príncipe do servidor Se ele morrer, o servidor cai O servidor cai Se o Geraldão morrer, o servidor vai cair É, se ele morrer, o servidor cai, hein Geraldão Protejam, vocês são os guardas Isso são suas obrigações, entendeu? O Geraldão não tem mãe, a mãe são vocês Mataram a mãe dele, do lado dele Na nossa frente, meu Deus Olha lá, eu matei a mãe dele, ele ficou óbvio Por conta disso, Maria Liga o PVP e todo mundo vai cair só o Matias É, como é que liga? Todo mundo matando o Matias Todo mundo matando o Matias Corre, Matias, corre Corre, Matias, corre, Matias Corre, Matias, corre, Matias Mata, 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 cara Vai, João, vai, João Vai, Joãozinho Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Eu vou tirar aqui antes que ele me mata Matias pagou pelos seus crimes, velho Pagou pelos crimes Você matou o porquinho, cara O porquinho Matou a mãe do Geraldão Olha lá, olha o Geraldão Caralho, velho Caralho, velho Caralho, ele morreu O Geraldão morreu, velho O Geraldão morreu, mano Mari, convoco, você tem que fazer a lápide dele Todo mundo, todo mundo Faça uma lápide do Geraldão Agora mesmo vai ter um enterro pra ele, velho Ele morreu, cara, ele morreu O Geraldão morreu, velho